Olá, aqui é Pedro Weingertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Chegou a sua vez, você recebeu uma promoção e vai se tornar líder. Você vai liderar uma equipe composta por colegas, amigos de trabalho e não sabe por onde começar. Para contar algumas histórias, hoje eu chamei o Felipe Collins, que é CEO da Future Dojo, e a Alessandra Lima, que é bisdev aqui da ACE Cortex. Quer se preparar para assumir a liderança? Então vem comigo. Para debater este tema, eu estou aqui com duas pessoas, dois acers que vão debulhar o assunto da liderança aqui. Queria dar as boas-vindas para a Alê Lima. Tudo bem, Alê? Tudo bem, Pedro? Obrigada pelo convite, estou muito orgulhosa, honrada de poder estar aqui do lado dessas peras aqui para falar sobre esse assunto tão ilegal. Legal. E Alê, conta o que você faz na ACE para a galera que está ouvindo e não te conhece. Super, Pedro. Eu trabalho no time de Business Development Innovation, então a gente ajuda as empresas a se conectarem com essa jornada de transformação, de inovação. E meu papel é isso, é fazer conexão com as corporações e ajudá-los nessa jornada. Legal. Dentro da ACE Cortex, né? Dentro da ACE Cortex. Exatamente. Nossa empresa de inovação. E falando em inovação, estou também com já veterano deste espaço aqui, papai recente, Felipe Collins. Como vai você? Olá, Pedro. Olá, Alê. Olá, ouvinte. Como sempre, é um prazer inesgotável participar deste podcast. Eu fico honrado e animadíssimo. É o top evento da minha semana e do meu mês, toda a participação que eu faço. Idem aqui, Idem aqui. A Babi, que está aqui nas picapes, sabe como eu gosto, como a gente se diverte fazendo isso. Para mim, é um momento mágico aqui da semana. Muito bom ter vocês aqui para a gente debater esse tema que é tão importante, tão legal, que eu gosto tanto, que é sobre liderança. A gente fala, tem tanta coisa sobre liderança. Faça isso, faça aquilo. Sabe o que me lembra? Tem um filme, nossa, eu vou dizer uma, aquelas referências da cartola. Tem um filme com o Bob Hope, acho que em 99% do nosso audiência, não sabe quem é o Bob Hope, mas ele era muito popular na década aí de 60, assim, é o maior comediante dos Estados Unidos nessa década. Inclusive, ia lá animar os militares, né, na época lá, as tropas. E tem um filme que se chama o Valente Treme Treme. Esse é o filme dele. E o Valente Treme é um faroeste, todo pastelão, bem, bem mal feito, bem ruim o filme. Mas tem uma hora que ele está num saloon e ele tem que fazer um duelo com o cara na rua. E aí ele vai indo e cada pessoa para ele e dá uma dica, ó, seguinte, ó. Espera o sol estar lá, para daí você saca a arma. Tá, sol, saca, sol, saca. Ele saca isso aí. Aí o outro, não, não. Ele, antes de atirar, ele inclina para o lado e dá uma pisadinha. Aí tu sabe que é hora de... Ah, então, sol, inclina, sol, inclina. E ele vai passando e cada um dá uma dica. Quando ele sai na porta para o duelo, ele começa a confundir sol, inclina, ele começa a misturar, ele não sabe o que fazer, ele faz uma coisa que não tem nada a ver com nenhuma das dicas que as pessoas falam. E eu acho que liderança tem um pouco a ver com esse filme. A gente recebe tanta dica, como ser um líder empático, como ser um líder não sei o quê. A gente é um peso tão grande nas nossas costas. E no final do dia, a gente aprende a liderar na trincheira. A gente aprende a liderar na trincheira, na experiência. É claro que tem ferramentas que a gente pode fazer. E eu acho que uma das coisas mais legais que a gente pode ter aqui é aprender com os erros, tanto nossos quanto dos outros, né? Então, a gente resolveu fazer esse episódio sobre os erros para a gente colocar aqui, até para expor as pessoas a fragilidades mesmo, a inseguranças. E eu já errei tanto como líder aqui, na minha trajetória. E eu queria compartilhar com vocês aqui, junto, né? Pegando as experiências de vocês, o que a gente pode ensinar sobre os erros para as pessoas, tanto nossos quanto de outros. E eu queria começar aqui, perguntando para a Lê. A Lê, quais você acha que são, assim, os... Vamos começar nos erros mais clássicos, né? Você e o Felipe falando. Quais os erros mais comuns que os líderes cometem? Puxa, Pedro. Ótima analogia essa do filme, porque quando a gente está se preparando, né? Tudo começa quando eu decido que eu quero ser líder, né? E a gente recebe tantas, tantas recomendações que a gente não sabe nem por onde começar. Mas acho que tem algumas coisas que são recorrentes, que eu acho que é você... Quando você é promovido, você é promovido porque você é muito bom no que você faz, você entrega muito, né? Você faz bom relacionamento, é com muita qualidade. E acho que um dos maiores erros é você achar que todo mundo deve ser igual a você. Então, você chega na área e você quer criar os clones, né? E você quer selecionar ou escolher todo mundo parecido com você. Você sabe que um dos maiores erros que eu cometi foi... A gente ouvia aquela frase assim, trate as pessoas como você gosta de ser tratado. E eu levei isso muito a sério. Eu cheguei na primeira liderança, assim, bom, eu gosto de ser tratado assim, eu vou tratar assim. Então, acho que você não respeitar as individualidades, as fortalezas, né? Do outro e entender como o outro gosta de ser tratado, eu acho que esse é um erro muito comum quando a gente começa a primeira gestão. E você, Felipe Collins, que aprendeu também nas trincheiras? Eu achei que você ia falar que já erra um monte também como líder, o que é verdade. É verdade, né? Assim, não tem... Me mostra um líder que não erra um monte, que aí eu vou... Esse cara aqui é um... É natural, é uma pessoa natural. Exato. Eu, talvez um pouco de contexto, eu... Eu acho que você pode liderar antes de ser chefe, pra começar aqui, tá? Então, você pode liderar em uma gestão de um projeto, numa gestão de um time, numa gestão de uma iniciativa. Então, essa parte de liderar versus ser chefe e ser formalmente atribuído de missão de liderar pessoas ou processos, ela é um pouco descolada. Mas eu empreendi bem cedo, então eu consegui cometer muitas das falhas e dos erros de liderança logo na cabeça. O que me dá um pouco de casca e o que me deu um pouco de azia durante bastante tempo. Eu acho que algumas das falhas primordiais estão em você não ter uma boa gestão de expectativa. Então, contrato psicológico mesmo. O que eu espero de você? O que você espera de mim? Não só no sentido da função a ser atribuída, né? Mas também, como é que eu espero, que nem a Alê estava falando, que você se relacione comigo? Como é que eu espero que você dê feedback sobre o meu trabalho? Como é que eu espero que você delegue? A gente vai entrar, claro, em vários desses pontos durante a nossa conversa de agora, mas pra mim o ponto crítico primordial é essa dissonância de expectativa. Tanto de você em relação aos teus liderados, quanto de você em relação à sua nova função dentro da companhia. Então, essa evolução também de responsabilidade, às vezes fica um jogo legal. Fui promovido, ganhei um aumento, agora tenho pessoas embaixo de mim. O que isso muda na prática, no detalhe? E aí fica esse, como a gente fala, às vezes o gap híbrido de eu não sou nem especialista, mas também ainda não estou preparado para ser líder. Preciso ser legitimado, mas também não posso cantar de galo sem ser. Então, fica um pouco no meio do caminho. E não alinhar bem as expectativas, pra mim, é uma das falhas mais recorrentes aqui, tanto no macro quanto individualmente em cada projeto, em cada coisinha. Legal. Eu acho que esses são pontos muito bons, né? Os de vocês dois. Eu acho que, assim, se eu for pegar, assim, os meus... Porque acho que é muito pessoal também isso, né? Porque ser líder é uma mescla de quem você é com as ferramentas que você vai utilizar, que respeitem quem você é, pra levar o time pra onde você quer chegar. E eu tenho um problema muito sério, assim, porque na minha cabeça, dentro do meu cérebro, as pessoas não conseguem ter acesso a ele. O mais próximo, talvez, seja esse podcast. Eu tenho... Sabe aqueles sargentos dos filmes que estão treinando as pessoas? Vamos lá, seu inútil! Vamos lá! Paga 20! Flexões! Isso... Você acha que isso aqui é uma reunião? Isso é uma reunião! Eu tenho um sargento que fica o dia inteiro no meu cérebro falando... A vozinha maléfica que... Essa é uma voz que fala, assim, não, não, sua menininha, vai lá, vai pra... Tá com medinho! Eu tenho... E essa é uma voz que eu ouço na minha cabeça. E, assim, eu não tenho como fazer pra desativar esse sargento. Ele tá lá e ele vai estar sempre, né? Me lembra muito daquele filme do... Sabe? Eu não lembro qual é o nome do filme, com o Richard Gere. Que é o Richard Gere e o sargento e a relação dos dois, assim, não esqueci. É um bom filme, tá? Tá muito bom de filmes obscuros hoje. Filmes obscuros. Esse é um filme bem legal, tá? Do sargento e do Richard Gere, porque é uma relação bacana dos dois. Mas eu tenho essa voz dentro da minha cabeça. E acho que o primeiro erro que eu cometi é externalizar essa voz para o meu time, né? Porque só porque eu tenho esse sargento na minha cabeça, não quer dizer que as outras as pessoas têm que aturar esse mesmo nível de cobrança para fora. Eu tenho que saber processar o que eu sinto, né? E saber... E acho que isso parte disso, uma parte importante disso, é você ter um autoconhecimento de onde você vai e onde você não vai, né? Eu, o Felipe, também gosto muito do Jocko Willing, né? Que é o cara do... Jocko, quatro da manhã, tomar banho frio, lutar contra os Marines, exato. Ele tira uma foto do relógio dele, do chão todo suado, assim, às quatro e meia da manhã. Mas eu acho que ele, no livro, no último livro dele, sabe? Ele tem 200 mil livros já de liderança. Mas o último, ele coloca uma situação em que ele fala de um cara que ele estava treinando. E para você ser Marine, você tem que ter uma voz de comando, né? Literalmente, voz de comando. Para as pessoas ouvirem no meio do tiroteio. E ele falou que um camarada lá, ele não tinha... Tinha uma vozinha de Mike Tyson, não tinha uma voz que conseguia projetar para fora. E aí ele dizia, cara, como é que esse cara vai ser Marine no meio de uma guerra com uma voz dessa? Ele falou, cara, precisa resolver isso, precisa resolver isso. Treina. E o cara treinava e ele não conseguia melhorar a voz. E aí, no dia do teste lá que o cara fez, ele pegou e ele ia lá e os caras tudo gritando, gritando. E aí ele pegou e botou um cara do lado dele, que era gigante e tal, que era uma voz de tenor. E ele falava para o cara, em cima do prédio, em cima do prédio. E aí o cara gritava, em cima do prédio. E tremia, né? Todo mundo ouvia a voz do cara. Então, qual que é a lição ali? É terceirizar a tua fraqueza. E essa talvez seja um erro que a gente... É muito difícil a gente se dar conta disso, né? De simplesmente, cara, eu não sou bom nisso. Eu vou trazer a Alê, que é feríssima nisso aqui. Ela vai complementar a minha fraqueza. E aí tem que ser lidar com o ego também, né? E aí, Alê, eu queria te perguntar, assim... Primeiro, tem a ver isso com você? Alguma coisa você se conecta disso que eu te disse? E a segunda pergunta que eu queria te fazer é... Como é que a gente lida com o nosso medo, né? Como é que eu lido com esse sentimento que, às vezes, é quase incontrolável dentro da gente em relação ao projeto que a gente tem que fazer, a missão que, às vezes, é duro. O peso que está nas nossas costas é muito grande. Como é que a gente administra isso? E como que a gente lida? Como é que você já errou com isso? Como é que foi esse processo para você? Legal, Pedro. Acho que, primeiro, pegando o seu ponto lá do estilo, do autoconhecimento, talvez a gente fale mais para frente sobre isso, mas é muito importante você entender o teu estilo próprio, né? Qual é o teu estilo que tem a ver com a sua personalidade? E tem uma coisa lá que chama estilos de liderança, né? E você entender quais são as... Qual é a sua personalidade? Quais estilos se parecem, né? Que favorecem ou desfavorecem a tua personalidade é super importante. Então, acho que ter consciência disso ajuda o líder a entender, assim... Putz, a minha personalidade é mais assim, é mais enérgica, é mais isso. Então, como é que eu posso adaptar e conhecer qual é o estilo que dê essa organização ou que favorece mais esse desenvolvimento do time para eu poder fazer algumas adaptações e criar ações, enfim, para me ajudar a ter esse equilíbrio, né? De como eu drive o time, mas como é que eu faço isso com respeito, entendendo as diferenças. Acho que isso é uma coisa. E o medo, acho que é uma coisa a gente ter clareza que o medo é inerente ao ser humano. Então, o medo é o mecanismo de alerta, o mecanismo de respeito para que a gente consiga se preparar para alguma coisa que a gente vai fazer. Segundo ponto é que todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo de fazer alguma coisa em algum momento, independente do nível que você está. Seja na primeira gestão ou até gestores super experientes. Então, acho que são duas coisas que me ajudam a entender um pouco mais sobre esse sentimento. Eu acredito muito que todo improviso tem uma boa dose de preparo. Então, me preparar para entender que eu não conheço muito do assunto que eu vou falar ou do contexto, das pessoas que estão lá, quais as expectativas. Então, entender isso, para mim, me ajuda a ter um pouco mais de autoconfiança. Então, acho que isso é um ponto. Com relação ao time, eu nunca escondi do time que eu tenho medo. Então, compartilhar com o time que o medo existe, que eu tenho medo e que, como eu me preparo para enfrentá-lo, eu acho que me torna mais humana. Então, me ajuda a criar essa conexão com o time de que o medo faz parte. Tem uma autora que eu gosto, que se chama Bruna Brown. Acho que todo mundo já conhece lá sobre o tema da vulnerabilidade. E ela fala uma frase que eu gosto muito, que é assim, a vergonha é a mais poderosa das emoções. Então, acho que isso é uma coisa que faz parte. A segunda, você pode escolher a coragem ou o conforto, mas não pode ter os dois juntos. Então, acho que como a gente entende de que a gente vai para a arena e a gente tem coragem de ser imperfeito. E aí, acho que é isso. No final, você perde o medo. Você não finge que ele não existe. Então, eu acho que sobre o medo é encarar, é saber que existe, tentar entender riscos, mapear e vai. Vai com medo, mas vai. Legal. Se eu puder contribuir aqui, eu vou voltar um pouco no que o Pedro falou. Eu também tenho uma vozinha interminável na minha cabeça, com o senso crítico, falando que tudo que eu estou fazendo está errado sempre. E eu acho que um dos papéis, um dos erros que líderes começam é não filtrar nem a própria voz, nem a voz dos outros. Então, você como líder está muito mais exposto a feedback e, às vezes, a porrada de vários lados. Então, é o diretor, é o cliente, é alguém que está insatisfeito, é alguém que sempre vem algum feedback e a gente esquece que o feedback é uma percepção de alguém sobre algo e não a verdade absoluta. E quando a gente, como líder, não filtra e não processa essa informação para passar para o time ou para as outras pessoas envolvidas, você só vomita o que você escutou, você está fazendo um mal para o time. Porque, às vezes, eles têm outra leitura, às vezes, a leitura daquela pessoa que falou o feedback não está correta, tem mais entre o céu e a terra que, em vez de só você pegar e repassar o feedback ou a porrada ou, enfim, a cobrança que geralmente acontece. Senão, por que você resiste? Isso é só um leve trás de informação e opinião, né? E isso acontece com relativa frequência aqui. E quando o Pedro fala de pessoas diferentes, tem um caso emblemático que é eu tenho energia infinita, minha pilha nunca acaba. Eu posso fazer o dia inteiro todas as coisas que minha pilha nunca acaba. E é difícil para mim entender que para todo mundo não é assim. E aí, o que já aconteceu e erros de liderança aqui, eu já fui interditado. Porque minha energia infinita faz que eu seja um bom CEO de guerra e mais um líder de paz que ainda precisa tomar cuidado. Então, eu sempre arranjo um inimigo novo. E aí, no meio dessas, eu tipo assim, cara, a gente acabou de ter uma super vitória aqui e você já arranjou um inimigo maior para a gente brigar e a gente já está perdendo de novo. Calma, você está estourando o time inteiro. Todo mundo fritando aqui. Então, você não ter essa clareza do que... de que as pessoas pensam diferente, que elas são configuradas de maneira diferente, acho que é uma falha legal. E isso envolve até a diversidade cognitiva e como você pensa. Então, eu sei que, por natureza, eu tenho o perfil mais falante, mais driver no sentido de tomar risco e vamos o que vamos, e menos analítico e organizado, tendo a ser mais caótico e puxador de fila. E se eu trouxer para o meu time pessoas que são iguais a mim, vai ficar uma bagunça total, caos absoluto e completa. Então, o que eu aprendi é valorizar ainda mais as pessoas que são diferentes. Então, a pessoa que é mais introspectiva, introvertida, a pessoa que é mais organizada e ela me trava um pouco a roda, às vezes, de processos. E vamos pensar aqui, vamos analisar com muita calma. Eu falo assim, não, vamos que vamos, vamos que vamos. Mas, então, esse yin e yang aqui, esse conflito criativo é bom. E, por natureza humana, a gente tende a gostar mais de quem é parecido conosco, mas você precisa começar a apreciar mais e mais aquele que não é parecido conosco. Então, essa é mais uma falha que encaixa bastante com o que a gente tinha falado anteriormente, de trazer clones seus. E isso é uma falha brutal aqui. Eu acho que a gente podia fazer, pegar agora alguns temas de liderança, bem comuns, assim, que já estão na pauta, e a gente colocar os nossos erros principais nesses temas. Então, eu vou começar com uma das ferramentas mais comuns aqui de liderança. Só antes disso, o nome do filme do Richard Gere é A Força do Destino do filme do Richard Gere, tá? Só para lembrar, é que é um bom filme, tá? Recomendo aí, pessoal. Me remete diretamente ao Senhor do Destino, uma novela Globo. Não é, não é. O Francisco Cuoco não está nesse elenco. Mas, se a gente for olhar esses temas, eu acho que o primeiro, que talvez esteja mais na pauta, aí, é o feedback. Que erro que a gente comete em feedback? Nossa, eu poderia falar anos sobre isso. Vai lá ler. Se não, eu vou tomar toda a pauta. Toma aquela coisa assim, comunicação é o mal do mundo, né? Sempre é um tema muito desafiador falar de feedback. E a gente fala de feedback, a gente tem problema de ter coragem de falar coisas difíceis. A gente tem problema de feedback, que é recorrência. Vou esperar chegar o ciclo de desempenho para dar feedback para alguém. Então, eu tenho o problema de como eu só transcrevo o que alguém falou sem checar o quanto aquilo de verdade é real e faço o que o Felipe trouxe anteriormente, que é chegar e falar ali para o colaborador. Então, eu acho que esse é um tema muito simples e, ao mesmo tempo, muito complexo. E aí, a gente está falando de eu dar feedback sobre o que aconteceu naquele momento, não sobre o que a pessoa é. Eu acho que um dos maiores erros que a gente comete é dizer assim, você é assim? Olha como você repete isso. Se você fez duas vezes é porque você é assim e não você naquela situação, naquele momento, cometeu ou o seu comportamento não foi produtivo naquela situação, para aquele momento. Então, eu acho que um dos maiores erros que eu vejo é a gente rotular as pessoas. Ativar total. E não dizer assim, neste momento, nessa situação, nessa reunião, o comportamento que você teve não ajudou ao resultado final que a gente queria. Como é que a gente pode fazer diferente? Como é que você poderia fazer diferente na próxima, que é olhar o feedback para o futuro, o feedback para o outro? Então, eu acho que, para mim, hoje um dos maiores erros é você rotular as pessoas e você não manter uma frequência de feedback ou esperar por um momento formal na agenda para dar feedback. Então, eu acho que o feedback é contínuo porque a gente pode ajudar as pessoas a serem melhores amanhã do que elas foram hoje. Então, eu acho que, na minha visão, acho que esse é um dos grandes desafios quanto ao feedback. Sobre feedback, eu acho que tem o pecado da omissão, pecar por omissão, que é gravíssimo. Você não falar, porque você está deixando da oportunidade da pessoa melhorar e tal. E tem uma diferença aqui entre feedback e avaliação formal de desempenho. Então, feedback é a qualquer hora, a qualquer momento e avaliação formal de desempenho você tem os ritos e rituais. Um dos erros que eu vejo acontecer bastante é você deixar o que está acontecendo no seu ambiente externo afetar a qualidade ou a ênfase do teu feedback. Por exemplo, meu nenê está chorando aqui em casa então, eu vou falar para o Pedro palavras mais duras do que eu falaria do que se nada estivesse acontecendo. Então, a gente deixar o ambiente externo influenciar na relação interna. A Lê falou muito bem de adjetivar mas eu queria acrescentar de se você é vago se você não... Ah, eu achei isso ruim eu achei isso bom eu acho que você é egoísta eu acho que você é legal isso não me dá insumo para trabalhar com nada isso aí é só um... me faz me sentir bem me faz me sentir mal e that's it. Mas se você fala assim olha, Pedro quando você me chamou no podcast e você cita um filme que ninguém conhece você talvez tire um pouco a atenção do ouvinte e eu estou inventando aqui, tá? ou você faz o cara dar um Google e isso é super legal porque dá uma referência adicional ao podcast eu estou sendo específico e aí você consegue trabalhar em cima do que é específico e não em cima do que é... eu achei... o Pedro me dá muita bronca quando eu faço as vozes eu sei... o que isso quer dizer? o que você quer dizer com isso? então, aqui eu estou abrindo a minha caixa de ferramenta que são coisas que eu já vi de falhas minhas como líder e que já tomei feedback sobre, né? então, ser específico é legal e pessoas reagem diferente a estímulos diferentes então, para você dar um feedback para mim eu prefiro o mais direto possível sem por meios e por menores mas tem gente que você precisa acolchoar um pouco aquele shit sandwich é uma porcaria, tá? Ah, Alê, seu cabelo é lindo tudo que você já fez na vida é uma mentira parabéns pela participação não adianta não adianta mas tem pessoas que você vai precisar mastigar um pouco mais antes de dar o feedback então, acho que essas são as principais e ter um ponto fundamental é cara, este feedback está partindo de eu me importo com você eu me importo com o teu trabalho eu quero que a gente melhore junto aqui tem que ter esse combinado de novo, claro porque aí você pode falar coisas mais específicas coisas mais duras e etc sem ter o... esse cara está querendo me derrubar ou sem ter alguma coisa assim Olá, você está gostando do episódio de hoje? tem alguma dúvida ou alguma sugestão de tema? fala com a gente é só mandar um e-mail para podcast.goace.vc com a sua ideia quem sabe você não aparece no próximo episódio também um outro ponto que eu fiquei pensando que foi um dos erros que eu cometi e tento melhorar é pedir então, o ato de pedir feedback ele abre portas para as pessoas terem mais coragem de falar para você o que elas têm para falar então, quanto mais aberto a gente está e ser o protagonista de você pode me dar feedback eu gostaria de ouvir o seu feedback sobre essa situação específica que eu fiz porque isso me ajuda isso facilita eu acho que para a comunidade olhar para a gente e falar assim nossa, é fácil falar com a Leia porque ao final eu sei que ela vai me pedir um feedback eu acho que esse ponto de você se colocar aberto para isso eu acho que tem de ajudar também sabe? tem o ponto de você receber feedback também porque você sob batuta de ser líder você não está acima da pessoa e da situação e naturalmente as pessoas podem ter um pouco mais de receio de te falar as coisas como elas são então você pode começar a receber menos informação para melhorar do que deveria ou você se deixar levar pelo teu ego de falar assim agora eu que mando nesse trem todo e as coisas vão ser como eu sou e talvez você erre mais do que qualquer coisa então você saber ouvir interpretar então ouvir e não deixar a vozinha massacrante triplicar aquele feedback que você recebeu para meu Deus você é um péssimo líder você deveria estar no kindergarten de novo e tal ou não deixar o o meu sargento é ótimo dessas frases exato vai vender teu artesanato na praia que você não serve para o que você está fazendo ou até não essa pessoa está te dando feedback mas ela que está errada você é muito bom então o ego tem um papel importante nessa de receber feedback também de escutar eu vou voltar para o ego acho que esse é um tema legal mas essa voz na hora de receber o feedback e mostrar que você deve receber o feedback é super importante também outro dia eu estava falando com uma liderança cuja o liderado dessa pessoa falou assim poxa eu não recebo nunca feedback e aí a pessoa que lidera fala porra mas eu dou feedback toda semana para essa pessoa e aí veio um insight você está falando que isso é um feedback para a pessoa o fato de você não falar estou te dando um feedback agora às vezes não marca na cabeça que ela está recebendo então olha que coisas bobas eu acho que eu sempre falo às vezes liderar é ser um pouco o Celso Portioli na hora que você está explicando a brincadeira que você vai entrar agora pessoal essa brincadeira é assim o balão vai entrar na barriga e aí a gente vai sentar no chão e depois ganha pontos e aí quando começa a nova rodada volta o comercial ele explica de novo isso e às vezes a gente tem que ser mais Celso Portioli e menos aquele cara que acha que está tudo entendido isso é uma falha recorrente você achar que as pessoas entenderam o que você quis dizer e você precisa explicar cem vezes a mesma coisa porque talvez as pessoas comecem a entender você achar que as pessoas é maldição do conhecimento você achar que as pessoas sabem o que você sabe ou que elas partem do mesmo ponto de partir de que você parte é uma falha brutal e aí você vai se frustrar sempre das vezes temos que ficar confortáveis em se tornar o Celso Portioli agora o o o Felipe adorou essa metáfora do Portioli mas o mas o mas o outro ponto que eu queria falar com você outro outro básico aqui delegação não é líder que microgerencia líder que delega quais os erros aí quem quer começar a falar de delegação eu começo com o meu eu tenho o FOMO Fear of Missing Out e quando eu comecei a liderar isso na verdade eu falo quando eu comecei como se fosse um ser humano super resolvido mas é uma batalha que eu travo até hoje tá especialmente quando você ainda não tem confiança em você como líder nem em relação ao time como teu novo liderado você tende a olhar mais do que deveria então você começa a e-mail microgerenciar só que se você fica só microgerenciando e olhando e olhando tão de perto você impede que os teus liderados também subam a própria performance também subam a própria régua e aí você tá só sendo ineficiente com o teu time você tá meio que fazendo o que você fazia antes e boa e aí você vai tentar compensar e aí quando você tentar compensar você vai jogar a bomba pro teu time você não vai explicar direito você não vai acompanhar nada e você vai falar assim resolve esse treco aqui e as chances são de vir uma coisa que você não tava esperando de as pessoas terem dúvidas você fala ah mas eu te dei pra resolver mas você não explicou a piada você não deu um feedback intermediário no meio do caminho você só delargou então existe uma dicotomia entre deixa eu ver o que que tá acontecendo toda hora todo minuto com resolve esse trem e me conta um dia como o que aconteceu daqui aos sete anos quando a gente se encontrar de novo e boa então você erra pros dois lados no delargar e no delegar e ficar sabe quando alguém fica atrás de você olhando a tua tela enquanto você digita é essa sensação é Fili acho que sim Pedro acho que esse é um principalmente na primeira gestão acho que esse é um grande desafio e esse é um dos erros que a gente comete mesmo porque a gente é muito bom no que a gente entrega e a gente gosta porque se a gente foi promovido é porque a gente gostava do que a gente fazia então você vira líder você deixa de fazer o que você mais gostava que é entregar e você precisa fazer com que os outros entreguem por você então eu acho que tem um ponto assim que o Felipe começou falando sobre gerenciamento expectativa então acho que o líder tem que ter muito claro qual que é o mandado dele sabe o meu mandado aqui nessa área é fazer isso é chegar nesse lugar então ter foco mesmo no resultado ter foco na entrega e criar esse ambiente de entrega então quando eu falo criar esse ambiente de entrega que time que eu tenho a gente falou muito você começou falando da guerra dos soldados qual que é o time que eu tenho ali como eu organizo quem vai para que pedaço da batalha quem tem papel e eu gosto muito de usar uma coisa que também é muito comum que é a tal da liderança situacional então eu gosto muito de olhar assim quais são as habilidades dessa turma o que eles conseguem fazer quem é bom em que e aí eu vou organizando os desafios pelas fortalezas das pessoas então eu acho que assim o líder precisa dar visão drivar ser específico e deixar o time fazer o caminho o time precisa sentar e desenvolver e criar esse caminho de como chegar lá mas empoderar para mim está incluído aí criar mecanismo para você engajar a galera chegar lá e treinar então eu acho que tem alguns mecanismos algumas ferramentas que a gente pode falar em outro momento daqui a pouco a gente pode falar mecanismos de grupo mecanismos individuais onde você entende quem você vai dar o que considerando as habilidades atuais e os desejos futuros então eu acho que você ter esse entendimento colocando o caderno quem é esse que ele gosta qual que é a motivação ali que forças ele tem quais são as vulnerabilidades e você vai gravando onde você tem que estar mais onde você tem que estar menos então eu acho que o papel do líder não é fazer a tarefa mas é desenvolver para que o time possa fazer e chegar lá engajado tem um complemento aqui Alê que também envolve ego como a gente está dizendo antes que é o teu time faz a tarefa e você parece aquele colega de faculdade que bota o nome no trabalho e vai lá apresentar bonitão e não dá o crédito esse é um erro clássico de líder especialmente os líderes mais cabeça antiga de fazer o time trabalhar para você parecer bem na fita quando na verdade você ser líder é um exercício de humildade de na verdade você trabalha para aquelas pessoas e você precisa destravar o que está na frente delas para elas fazerem um bom trabalho você é muito mais ferramenta delas do que o contrário e a gente ainda vê muito tipo vai lá o analista estagiário sei lá quem passa a madrugada fazendo o negócio só que eu vou apresentar no board eu vou ficar lá bonitão e se tiver ruim a culpa é dele se tiver bom eu que dou o crédito então acho que precisa ser um pouco do contrário também você dá o crédito e você assumir até aquela coisa do espelho e da janela então você assumir a culpa quando a coisa está errada o Jim Collins que fala isso acho que é isso aí o meu pai o Jim Collins nossa mas é você assumir a culpa porque em última análise é uma falha de liderança quando alguma coisa deu errado e dar o crédito quando as coisas dão certo então é um pouco de oposto ao que a gente via anteriormente ou que as pessoas falam e tem uma falha de liderança que é você olhar o time olhar as pessoas meramente como ferramentas para combater uma meta para cumprir uma coisa do trabalho na verdade você é responsável direto pelo desenvolvimento performance e bem-estar daquelas pessoas então você precisa saber como é que elas estão como é que elas não estão o que que está o que que elas estão aprendendo como é que elas estão indo o que que está fazendo elas irem melhor ou pior porque é uma responsabilidade tua e isso de novo você tem você tem a contrapartida ou exagerar na outra perna que é você ser só se preocupar com o bem-estar das pessoas e esquecer que vocês estão lá por um propósito específico que é colocar um produto na rua ou entregar uma meta de vendas ou alguma coisa do tipo mas tem o maçarico total completo e absoluto que você acha que é tudo peça e máquina e as pessoas não são pessoas do outro lado então tem outra gangorra aqui de erro das duas pontas de liderança sabe Felipe te ouvindo falar me lembrou um pouco a gente está falando do líder que é o protagonista da conversa mas sobre as organizações então quando você vai avaliar uma liderança se ela está indo bem ou mal o quanto hoje a avaliação dessa liderança é o quanto das pessoas ele desenvolveu o quanto que o bônus dessas pessoas está incluso o NPS o clima interno quantas pessoas a partir dele foram promovidas quantas pessoas a partir desse líder são chamadas para liderar as queds são chamadas para projetos multidisciplinar são referências na organização então acho que talvez uma reflexão é se hoje a gente quanto organização privilegia e mede o quanto aquele líder está realmente desenvolvendo as pessoas quais são os indicadores que a gente está usando para avaliar essa gestão sabe porque aí o líder ele entende assim quando eu faço todo esse esse papel de desenvolver e deixo a minha equipe se entregar aí eu fiz eu fiz o meu papel e o resultado aparece então o quanto a gente também está estimulando bons indicadores para dar retorno para esses líderes acho que isso é uma reflexão também vamos agora pegar a gente já está chegando aqui ao final do nosso episódio vamos pegar algumas assim fazer um rapid fire aqui de erros que a gente cometeu aqui ou erros que a gente comete para a gente empacotar esse episódio aqui para o pessoal que está nos ouvindo alguns que a gente lista aqui de erros nossos quem quer começar? eu começo quem bate esquece quem apanha não esquece a sua voz tem muito mais peso do que você acha que tem e as pessoas lembram do que você fala de maneira descuidada como se fosse uma verdade toma cuidado boa boa a gente falou muito de ser esse perfil mais driveado voltado para resultado e muitas vezes para eu saber que eu tenho uma personalidade mais enérgica eu tentei mudar quem eu era então acho que uma das aprendizadas que eu tive não deixe de ser você a sua personalidade a sua essência faz muito diferença acho que uma liderança autêntica eu acho que torna a nossa vida mais fluida e a gente consegue inspirar mais quem está do nosso lado então dos erros que eu cometi e hoje eu reflito eu vou ser quem eu sou e eu vou do jeito que eu sou gerar valor para o time que eu tiver eu acho que isso é fundamental Alê saber encontrar o teu estilo e acho que um outro aqui que é muito comum que é você ser muito gerente e pouco líder esse é um erro muito comum você ser super bom nas rotinas mas você o que é liderar? liderar é apontar o caminho se você não repete o caminho e mostra qual é o caminho você não está liderando então esse é o básico que às vezes a gente esquece a gente se perde nesse meandro de ferramentas então esse é um aprendizado muito importante pelo menos para mim entender o teu papel eu vou em consonância com você Pedro que uma vez eu escutei não lembro onde é que eu li que você liderar é você fazer as pessoas quererem e gostarem de fazer o que precisa ser feito então tem um fator de inspiração e de motivação aqui que também tem bastante papel e de novo eu estou todo trabalhado no equilíbrio hoje só que se você só faz o vamos aí vamos que vamos e você não gerencia também é um erro de liderança você está só confiando na tua retórica e tal e não está andando bem e tem uma uma outra coisa relacionada a voz que é o que você faz tem mais peso do que você diz então se você fala que que não aqui a gente preza por equilíbrio vida e trabalho só que você fica mandando mensagem para todo mundo todas as horas isso acontece comigo até hoje por causa da minha energia infinita você na verdade você está mandando uma mensagem dúbia ou se você fala que não a gente preza aqui por ser melhor do mundo e você se contenta com coisas medíocres na prática você está na verdade dizendo muito mais pelo que você faz do que pelo que você fala e aí você perde totalmente o time por causa do walk the talk se você não anda pelas suas regras você perdeu o time boa boa você Alê puxa Pedro eu trouxe acho que um outro uma outra preocupação assim para mim que é ser humano sabe a gente está falando vivendo num momento hoje tão crítico de mundo eu acho que a gente diz tanto que a gente precisa ser um líder humano que entende de gente que entende das nossas emoções primeiro para depois entender das emoções do outro eu acho que um um dos pontos que eu tomo muito cuidado agora depois de depois de apanhar bastante é entender ler sobre mim sobre as minhas emoções o quanto eu coloco as minhas emoções na mesa para poder ter um time ter um ambiente mais produtivo e também de entender quais são as necessidades enfim da minha equipe tem uma pesquisa que eu li umas semanas atrás na Harvard Business Review que falava um número que me assustou muito a pesquisa dizia que 75% dos funcionários afirmam que o seu líder superior constitui a pior parte do seu trabalho e 65% dizia que eu aceitaria um salário reduzir o meu salário se o meu chefe fosse substituído então quando eu li essa frase eu fico muito impactada e aí repensei mesmo então eu entendo desse bichinho aí dessa coisa tão complexa e tão especial que é gente então eu tenho que levar a equipe a chegar lá nesse resultado mas o como eu faço isso então o como para mim hoje ele tem uma representatividade super importante de como eu ajudo as pessoas a chegarem onde elas querem chegar e onde a organização quer que o grupo chegue sabe boa eu vou dar dois aqui um é querer ser o líder amigão esse é um erro muito comum líder amigão é o líder que todo mundo gosta dele mas o time não bate meta o time não bate resultado o time e o teu papel não é ser amigo dos seus liderados teu papel é conduzir o time para a missão que todo mundo então você serve ao propósito da missão então às vezes você não tem que ser amigão essa é uma lição muito importante porque o inimigo ali é o teu ego é querer ser gostado é querer que as pessoas te admirem em vez de querer cumprir aquilo que você precisa cumprir então o líder a liderança é óbvio que o pêndulo nunca funciona nos extremos quando a gente fala em liderança você não precisa ser um maldito ele sempre no meio a solução está sempre mais ou menos no meio um pouco mais para lá um pouco mais para cá então esse é um que eu coloco aqui que é super importante o outro ponto que eu acho importante é bons líderes também são bons liderados e às vezes a gente não é bom liderado a gente tenta só focar no nosso time mas a gente esquece de ser um bom liderado os melhores líderes são líderes fáceis de serem liderados bons recebem bem atuam nas coisas entendem o estilo de liderança com que eles estão trabalhando se adaptam também então esse é um outro aspecto super importante boa se eu pudesse completar aqui com um erro de liderança é você seguir esses cinco passos para ser um excelente líder não existe não existe não existe eu posso ler todos os livros fazer todos os cursos fazer todas as mentorias possíveis você vai ter um cenário e um monte de problema e um monte de avenida de oportunidade que é só comum a você e ao teu time então não assim tem muita coisa que você pode beber deste episódio de N outras referências que a gente pode passar que vão te ajudar pra caramba mas você achar que uma lista do BuzzFeed ou uma thread do Twitter do Naval ou alguma coisa tipo vai resolver os seus problemas de liderança tá errado Fê acho que é muito legal isso que você trouxe e acho que um último ponto aqui é você organizar uma agenda pra você se preparar sabe porque quando a gente às vezes assume uma liderança a gente fica tão dedicado naquela tarefa tão focado ali que eu também não coloco na minha agenda pra que eu esteja disponível para aprender e aí disponível pra aprender afiar o machado né exatamente é desde ouvir o meu cliente é ouvir a minha área pá é ouvir o meu time e também me preparar então acho que hoje a gente tem o mundo tá mudando tão rápido a gente precisa saber tantas coisas então eu acho que uma das coisas que eu aprendi é dedicar tempo pra parar afiar os machados pra me preparar pro próximo desafio então acho que é uma das coisas que a gente precisa ter na pauta na agenda e isso faz faz parte do seu trabalho não é um nice to have do seu trabalho exatamente é isso que é importante entender exatamente fundamental fundamental e acho que eu coloco o meu último aqui pra gente encerrar que é que eu acho que que às vezes a gente não se dá conta que tudo é culpa nossa tudo é culpa a gente tem que ficar se repetindo isso constantemente a gente ah é culpa da minha equipe é não sei o que é o contexto não é culpa nossa nossa nosso como líder é tudo culpa nossa deu certo é culpa do time deu errado é culpa nossa e a gente tem que entender ah mas o meu time é ruim quem selecionou o time quem treinou o time né sempre é culpa nossa acho que essa é a maior é a maior lição mais dura pro líder engolir eu talvez trocaria a palavra de culpa nossa pra responsabilidade nossa porque a gente não pode deixar de responsabilizar os outros também no time assim ah se é tudo culpa minha não é todo mundo tão bom e é só eu que sou um mártir aqui então as pessoas precisam numa linguagem direta assumir os seus B.O. então você precisa responsabilizar as pessoas mas em última análise a responsabilidade daquelas pessoas estarem com aquelas funções naquele lugar é sua quando a gente faz o Five Wise é sempre cai na gente a gente pode ah essa pessoa não tá motivada bom quem quer o trabalho de fazer a minha meta tá muito esticada bom quem negociou a meta sempre tem a responsabilidade do líder né eu acho que talvez culpa dessa conotação né de que eu talvez seja meio powerless né pra resolver mas eu acho que é o contrário eu tenho que me sentir powerful pra conseguir entender que o meu círculo de influência é muito maior do que eu acredito que ele seja então acho que com isso só pra senão a Babi vai cortar o nosso episódio aqui a Babi a nossa censora nosso super ego aqui censora beleza ela 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 está já fervendo aqui eu eu queria agradecer enormemente a participação de vocês Ale muito obrigado espero que seja primeira de várias participações aqui com a gente no Grota Hall espero que você tenha gostado dessa sua primeira experiência olha a primeira a gente nunca esquece honradíssima de estar do lado de vocês dois honradíssima de poder falar sobre esse assunto que é tão apaixonante e Pedro assim na última linha vamos também trazer mais diversão pra esse papel né acho que o papel da liderança é uma honra mas também né tá nesse papel mas acho que tem que ser divertido então acho que vamos nos divertir nessa jornada como tudo como eu me diverti hoje aqui com vocês super obrigado boa fundamental e falando em diversão meu divertido amigo Felipe Corins muito obrigado pela sua participação novamente eu que agradeço como sempre me divirto fazendo esse podcast o assunto tá bem fresco na minha cabeça porque a gente lançou agora na Feature Dojo o Lider Launch que é um curso justamente pra primeira liderança pra quem acabou de assumir posições de liderança então todos esses erros e falhas e pontos cegos estão bem frescos na minha cabeça e se eu pudesse recomendar além do Lider Launch que é o curso da Feature Dojo vejam a série do Michael Jordan especialmente tem alguns pontos ali do Phil Jackson que era o técnico que você consegue aprender elementos de liderança em lugares não óbvios então eu acho também que te ajuda bastante e por final muito obrigado pelo convite espero que você tenha gostado desse episódio Pedro e ouvinte me chame mais que eu adoro estar aqui sem dúvida valeu você sabia que existem diferentes tipos de liderança se você quer continuar se aprofundando nesse assunto dá um pulo no episódio 99 pra aprender mais sobre liderança situacional outro bom episódio é o 76 onde a gente fala sobre como construir times ágeis como sempre a gente adora receber o seu feedback manda e-mail pra podcast arroba goace.vc com as suas dicas sugestões críticas o que mais você quiser compartilhar com a gente prometo que vamos ler todas as mensagens e responder e obviamente não deixe de compartilhar o Grotaholics uma das maneiras mais importantes pra fazer o Grotaholics chegar a mais pessoas é você parando 30 segundos e compartilhando nas suas mídias sociais ajuda a gente até a próxima semana tchau 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 E aí